O que? Oi! Cara de boy! Yes, 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 yes! Nem tem cabelo pra jogar hoje. Como é que vocês estão? Tudo bem? Vida perfeita? Vida ótima? Só se for pra você. Tá naquele dia que a autoestima tá baixa, meu amor? Tá naquele dia que você tá se sentindo péssima, só Deus. Na misericórdia. Deve ser parado de andar que também não pode piorar mais um pouco, não. Calma que pra tudo tem solução, é pra isso que eu tô aqui. Se deu problema é baixa autoestima, meu amor. Se deu problema é falta de grana pra ir no salão e ficar maravilhosa, porque assim, não existe gente feia, né? Existe gente que não tem dinheiro, né? Na verdade, isso é mentira. Porque existe gente que assiste aqui e fica linda em casa. Ai, meu Deus do céu! Eu pensei nisso agora! Eu sou uma poeta, meu Deus! Quer saber como fica linda, maravilhosa, sem gastar nada? Então, continua assistindo! É o que você já tá fazendo agora, né? Então, por que eu tô pedindo pra você continuar assistindo? Ó, clica em gostei aqui embaixo se você quer outros vídeos desses. Me deem muitas sugestões do que vocês querem nos próximos vídeos. Se vocês acham que estão precisando dar um tapa no visu, assim, um jeito no cabelo, um jeito no sobrancelho, um jeito no cílio, um jeito na boca, o que vocês quiserem, comentem aqui embaixo. Que eu sempre tô de olho nos comentários. Assim, é pra fazer o que vocês tão me pedindo mais. Se esse vídeo aqui chegar em 150 mil curtidas, eu já começo a fazer um próximo vídeo desses. Sacoa? Se vocês querem, eu faço! Se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui, venha fazer parte dessa turma maravilhosa, incrível. Me segue nas redes sociais também, me segue no Instagram, no Twitter, no Facebook, que eu gosto desse contato, assim, juntinho, você sabe, tipo... E também estou sorteando o iPhone 7 Plus no Instagram. Se você quer saber como participar, é só você olhar o box de informação que tá tudo aqui embaixo. E o Instagram, lógico. Vamos nessa! Já quero começar esse vídeo bombástico com uma das receitas que vocês mais me pediram no canal. E olha que disso eu entendo muito bem. É uma receita pra você diminuir as estrias. Sim, senhora! Aquelas maleditas que a gente acha que não tem solução na vida. Primeiro você vai pegar um potinho e vai colocar uma colher de açúcar, duas colheres de chá verde bem concentrado, use a metade de água do que você usaria pra fazer um chá que você fosse beber, por exemplo. Uma colher de sopa de azeite de oliva, meio limão espremido, ou suco de meio limão, como dizem as pessoas mais cutas. Também estou abrindo uma cápsula de vitamina E, se você não tem vitamina E, você pode encontrar em farmácia. Bem fácil de achar. Mexa, 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 mexa! Muito bem! E quando você terminar, você terá uma solução dessa aí. Você pode guardá-la num potinho na geladeira e usar por durante uma semana ou duas semanas no máximo. Depois você vai ter que fazer tudo de novo. Esse é o prazo de validade que eu tô dando pra vocês. Mas tem que guardar na geladeira. Pegue uma escovinha de dente, ou essas escovinhas de unha, essas escovinhas que eu tô usando, mole na solução e passe nas suas estrias por mais ou menos 5 minutos. Fique 5 minutos ali esfregadinho, esfregadinho. Você tem que... Mas nada que machuque a sua pele, beleza? Só vai mexendo ali em movimentos circulares, nem, 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 por 5 minutos. Você tem que fazer isso assim todos os dias, por pelo menos 10 dias, pra você começar a ver os resultados bacanas ali no seu corpo. É muito importante pra quem tem estria, passar um hidratante. Então, depois que você passar a solução diária, você passa o hidratante. Combinado? Essa é uma dica já usada há muito tempo, mas sempre tem aquela pessoa que não sabe. E eu quis trazer pra vocês essa dica de como ter bocão ou boquinha. Vamos começar com a boquinha, onde eu vou começar usando o meu batom preferido desse mundo, que é, tipo assim, o meu. Não tô entendendo. É coisa malhada. E mate, gente. Por isso que ele é um pouquinho mais duro de passar. Pra você ter uma boca pequena, você vai lá e vai ver a divisória da sua boca, e você vai passar o batom dentro dessa divisória. Você nunca vai sair pra fora. Pra você não errar, você começa primeiro passando de dentro pra fora. Passa na parte de dentro, e depois você vai pra fora arrumando os detalhezinhos, e deixando o batom bem reto. E pronto, gente. É claro que é um pouco difícil pra mim mostrar pra vocês como eu tenho uma mini boquinha, porque, né? Porque ele é o negócio ali, né? Quase uma beissola, né? Mas beleza. Mas essa é a minha versão de boquinha pequena. Agora, se você quer um bocão, se você quer arrasar, quer chutar o pau da barraca mesmo, eu vou usar esse batom líquido pra mostrar pra vocês um jeito diferente um outro batom, mas os dois batons servem para os dois tipos de boca que você quer ter. Agora você vai olhar a linha que você tem na sua boca, e vai passar um pouquinho pra fora. E eu gosto de fazer o contrário. Primeiro eu faço o desenho na parte de fora da boca, e depois eu preencho assim, Eita, não, gente! Já temos quase uma plástica aí, uma boca gigantesca, que se eu andar muito, bate na parede, né? Haha, mentira, só que não. Mas é isso, gente. Vocês não precisam de plástico nem nada, porque maquiagem é vida. Maquiagem transforma. Eu quero mostrar pra vocês uma forma diferente de fazer cachos, porque a gente já tá tão acostumado com aquele jeito do babyliss, aqueles cachinhos todos redondinhos, padrão, né, gente? Eu quero mostrar pra vocês uma forma mais natural, que fica um cacho, umas ondas bem naturais, parecendo que você nasceu desse jeito. E é muito fácil! Primeiro você vai desembaraçar o seu cabelo, e dividir ele em quatro partes. Ai, vocês tão vendo que eu não tô dividindo certinho, não? Nossa, tem que tá milim... milim... Eu nem sei falar isso. Tem que estar milimetricamente perfeito, não, não, não. Só tô dividindo em quatro partes pra facilitar a minha vida. Outra coisa que vai facilitar a sua vida na hora de fazer qualquer coisa no seu cabelo, qualquer tipo de cacho, é você começar pela parte de trás, e depois você vem pela parte da frente, se você consegue ter uma visão melhor. Porque quando você faz o cacho, ele aumenta o volume, e você não consegue enxergar lá atrás, sacou? Então, primeiro eu tô fazendo uma trancinha ali atrás, uma trança mesmo. Trança normal, essa. Tic, 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 tic. Vocês sabem fazer trança, né, gente? Senão eu ensino aqui também. Bom, você pega um lado, manda pro meio, daí pega outro lado, manda pro meio, daí pega outro lado, manda pro meio, 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 meio. E esse foi o tutorial de trança do dia. Agora você vai pegar uma chapinha, uma prancha quente, e vai começar a passar em cima da sua trança. Você pode fazer dessa maneira aí, dando apertadinhas, indo tic, 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 descendo a trança. Só que eu não recomendo tanto esse modo, porque eu acho que ele acaba prejudicando um pouco mais os fios do que o outro jeito que eu vou ensinar daqui a pouco. Eu sou daquela opinião que você nunca deve ficar com uma prancha parada em cima do cabelo por muito tempo, de jeito ou maneira. Então, a segunda opção é você começar a passar como se você estivesse alisando o cabelo mesmo, de cima pra baixo. Não tem como entender os efeitos sonoros aqui? Você não fica parada com a prancha em cima do cabelo, você sempre está movimentando ela, e isso é muito melhor. Depois que você esquentou todo o cabelo, você solta a sua trança e ele vai ficar com essa onda aqui, com esse cacho, que pra mim é muito, muito, muito mais natural que aqueles cachos redondinhos. Gostei. Demais! O que vocês acham, gente? Cabelo liso ou cabelo cacheado? Comentem aí embaixo. E agora, gente, vocês estão achando que eu vou mostrar um hidratante qualquer, um tônico qualquer, um adstringente qualquer? Não, 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 não. Eu vou mostrar o melhor tudo isso que você pode ter na sua casa. É isso mesmo, gente. É um monte de coisa em uma coisa só e é muito bom. Faz muito bem pra sua pele. Primeiro você vai pegar a babosa, gente, porque babosa é vida. Tenha um pé de babosa ou aloe vera, como você preferir chamar na sua casa. A babosa é vida. E você vai arrancar os pedaços da babosa. Pena que a minha babosa tá meio magrinha, né? Podia ter um pouco mais de sustância. Eu tive que usar um pouco mais de galinhos dela. Mas enfim, eu consegui tirar. Se a sua babosa for mais grossa e ela sair mais pedaços do que líquido, porque a minha saiu pouquíssimos pedaços e muito mais baba em si, você precisa bater ela no liquidificador ou no processador ou alguma coisa assim que faça ela ficar em pedaços. Como a minha já saiu pura baba porque não tinha muita sustância mesmo, eu só misturei com um pouquinho de água, meia quantidade de água por meia quantidade de babosa, entenderam? Se é meia xícara de babosa, você vai preencher a xícara com água e vai colocar em forminha de gelo. Percebam que eu não tô enchendo a forminha de gelo inteira. Eu tô colocando só o gelinho até a metade. Porque não adianta, eu vou desperdiçar. Meio cubinho de gelo já vai ser o suficiente pra eu circular a minha pele do rosto inteira. Aí se você botar pra congelar antes de dormir você pega um cubinho desse gelo e passa em todo o rosto. Depois se você passar em tudo você vai com a mão e massageia a pele até a tua pele absorver bem tudo isso. Aí você dorme, acorda no outro dia, lava a pele e... Gente, gente, não tenho o que falar desse cubinho de gelo mágico. É maravilhoso. Você vai sentir a diferença na hora. Eu te garanto. E agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um corte que não vai interferir em nada no seu cabelo. Ele vai apenas tirar as pontas duplas. Como eu cortei meu cabelo recentemente e ele não tinha pontas duplas ainda eu estou usando o cabelo da Bruna. Diga oi, Bruna. Oi. E pra fazer isso é muito simples. Você vai separar mexinhas do seu cabelo e vai enrolar desse jeitinho aí. E aí com a tesoura você vai tirando todos esses fiozinhos que estão ficando pra fora. Assim você vai estar tirando todos os seus fios que tem ponta dupla todos os seus fios que estão ressecados e não vai interferir em nada no seu cabelo. A gente não vai fazer diferença nenhuma. Você não vai perder um centímetro de cabelo. Vai tirando os fiozinhos assim. É claro que você não vai tirar fios de 300 metros. É só esses pequenininhos que estão pra fora. Você tira assim take, 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 take. Faz rolinhos, tira. Faz rolinhos, tira. Faz rolinhos, tira. E aí você vai notar que o teu cabelo vai ficar até mais leve. O teu cabelo vai ficar até mais macio. A hora que você passar o dedo ele vai chegar até o final porque é maravilhoso. E foi assim que ficou o cabelo da Bruninha. Ó, parece que não foi cortado mas você pode ver que não tem nenhuma ponta dupla. Pergunte pra ela que vocês vão ver. vão lá no YouTube dela e falem pra ela não tem ponta dupla. Não tem ponta dupla, gente. Quanto quanto não tem. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho